Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amigo, nos ajude, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Aqui fica o nosso muito obrigado.